A Isabel Mariano pergunta, região malar, pode aplicar quantos ml na primeira sessão com segurança? Isabel, uma pergunta complexa de ser respondida, tendo em vista que a quantidade de produto vai depender da sobrecorreção que você quer fazer no seu paciente da densidade do gel. Se o seu gel for mais viscoelástico, for um gel que tem, aliás, um gel que tem uma boa viscoelasticidade, você pode modelar, você consegue entregar mais medicamentos na mesma sessão. Se o seu gel for muito denso, é mais difícil, você tem que ter uma boa capacidade manual para conseguir manipular esse produto. O céu é o limite, você pode fazer um tratamento com 2 ml, 1 ml para cada lado do rosto, assim como você pode chegar a 3 ml de cada lado, 4 ml de cada lado, depende da sua necessidade e do caso clínico. De qualquer forma, toda vez que aumentar a quantidade de produto, você precisa aumentar a cobertura medicamentosa. Porque esse paciente vai ter mais chance de dor, mais chance de edema, então tem que aumentar até mesmo a quantidade de dias de anti-inflamatório desse paciente. Começou a usar muito medicamento, tem que dar mais conforto para o paciente e esse conforto vai vir com prescrição de, por exemplo, prednisona 20 mg de 12 em 12 horas. Começou a usar muito medicamentos, tem que dar mais saber se o que acontece com o paciente. Vamos em breve. Vamos ao passo a passo a passo a passo.